Boa noite! Do centésimo décimo oitavo dia do desafio eu faço o meu mundo, o discurso não faz o homem. O que isso quer dizer? Quando eu era pequeno, eu adorava jogar futebol, e eu tinha certeza que se eu comprasse aquela chuteira lá do Neymar, do Messi, na época não era nem Neymar, nem Messi, eles nem jogavam nessa época, era o tênis de futsal do Manuel Tobias, entregando aí que eu tenho quase 30. Muita, nessa época, eu realmente pensava, pô, vai me dar aquele tênis de futsal que eu vou jogar pra caramba, você é excelente. Não é assim que acontece. Tem muito mais por trás do tênis, da chuteira, do cara famoso pra te fazer ser um jogador. Assim como nas empresas, no negócio, no teu emprego e até nos teus relacionamentos, o teu discurso é só um pedaço da história. É claro que se você não soubesse vender, não usar as ferramentas certas, não se preparar, as coisas não vão dar certo. Mas o que você faz no dia a dia, a diferença que você faz com as suas atitudes, é o que vai te definir na vida profissional, pessoal, carreira, negócios e relacionamento, se for o caso. Não adianta a gente viver num discurso hipócrita. Aí é que você se depara com empresas que têm missão, visão e valores exatamente iguais a todo mundo. Claro! Colocou o negócio no papel, o papo parado lá pra inglês ver, não é o que a empresa representa. Uma missão, uma visão e um valor deveria representar o que é a essência daquela empresa. Se você mentir pra ficar bonito, é a mesma coisa que mentir num currículo. Em algum momento, o teu discurso vai por água abaixo e as pessoas vão se sentir traídas, porque elas vão descobrir quem você é de verdade, o que a tua empresa é de verdade. Então, não se contente com o tênis do Manuel Tobias, usa o teu discurso de uma maneira sincera. Claro, não precisa ser arrogante, nem idiota, nem prepotente. Mas seja sincero no teu discurso, porque um dia você vai ser cobrado por ele. Forte abraço, até amanhã. Espero que tenha feito sentido pra você.